Tem presente que é inesquecível, não é mesmo? Principalmente um presente da presenteria, né, Graciela? Isso. A gente nunca esquece. Tem muita opção de presentes. Que é um bom gosto. É um bom gosto a presenteria que não tem tamanho, né? Obrigada. E eu acho interessante o que a gente vai mostrar hoje, Graciela. Este é um jogo completo, né? Quantas peças? Ó, Rô, esse daqui é um jogo, ele é de 44 peças. Ele vem exatamente 4 de cada. A sobremesa, o prato fundo, a caneca, o porta-copo, o joguinho americano, que é esse daqui de baixo. Olha que gracinha. Que é muito gracioso. E os talheres e acompanha o guardanapo de pano também. Menina, mas parece jogo de casa de boneca. É lindo, né? É muito fofo. É muito. Olha que mimo. E é o tipo de presente que você nunca esquece quem te deu, né? Isso. É, exatamente. Porque, olha, é um mimo. É uma graça. E até por dia a dia, né? Ele não é tão sofisticado. É, que você vai usar no dia a dia mesmo. Isso. Né? Deixa a casa mais alegre, né? Você sempre tá lembrando. Olha os talheres. Olha isso. Tá vendo? Muito lindo, não? E são quantas peças ao todo? 44. São 44 peças. Um outro detalhe interessante da presentearia, tudo isso, você pode colocar na sua lista de casamento, né? Isso. E um outro detalhe são as panelas, né? Aí, essa parte de panelas, eu tenho tanto os jogos como as individuais. Mas, olha, é uma panela. É a panela, né? É a panela, né? É a, olha, teflon. Isso aí. Muita gente gosta das panelas de inox, mas tem que tomar um certo cuidado com ela. Essa daqui já não tem tanto problema. Que é teflon. Esse é aquele tipo de panela que você usa pra tudo depois, né? Isso. Uma panelinha de arroz. Essa é uma peça avulsa? Isso, é uma peça avulsa. A avulsa. Essa daqui, essa também. Olha que frigideira maravilhosa. Ai, eu amo essa, Grazinha. Olha o cabo. Que bárbara. Muito. E é o tipo de panela que você usa pra tudo também? Pra tudo, não necessariamente uma frigideira, né? Não, você usa pra tudo. Pra pratos mais elaborados, pro dia a dia, né? Olha a chefe Helena, vem aqui na loja. Olha a chefe Helena, a chefe Helena ama. Sabe que eu tenho uma wok dessa? A gente usa mesmo, viu? Você é? E usa. Aí eu tenho essa daqui, né? Aham. Essa também, olha, a diferença. Essa panela wok. Que também é teflon. Essa daqui, isso. Uau. Também é pau pra toda obra mesmo. Eu tenho aquela que não é tampa de vidro. Que é a... Essa aí do lado. Ah, tá. Aí é uma opção, né? Também. Também, ó. Por isso que é interessante, noivo, fazer a sua lista de casamento aqui na presenteiria. Porque você vai dar muito mais opções aos seus convidados. E sabe uma outra coisa que eu gosto da presenteiria, Graziella? Que é essa questão da possibilidade de você ter várias faixas de preço. Isso. Né? Mesmo porque na composição da lista, você escolhe, né? Até tanto, de tanto até tanto. Então, eu separo os itens pelo valor. Então, fica mais fácil também. Fica muito mais fácil. Porque tem tudo, mas tudo. É uma lista completa com tudo que você precisa, noiva. Porque tem loja que não tem tudo. É. Que você encontra. Aqui, a noiva tem todas as opções. E todas as opções de preço. Porque, de repente, você convida, né? E você tem uma lista que é muito caro. É. O convidado fica até, de repente, sem jeito, né? É. E aqui, não. Você tem todas as possibilidades. Sem contar que os meus preços estão ótimos. Não. Não tem igual. Estou batendo muito no preço. Muito, porque a presenteria, desde a inauguração, tem batido nisso. Preço, tem todas as possibilidades. A gente mostrou jogos aqui, de copos sofisticados, por quanto? R$38,00. R$38,00 o jogo, né? Isso. E fora os copos, tudo está com preço muito bom. Vale a pena conferir. Presenteria, aqui na Voluntários de Piracicaba. Bem fácil, né? Isso. É 563, o número, entre a Rosário e o Férez. Muito fácil de estacionar. É na frente do Grupo Moraes Barros. Obrigada, Graziella. Obrigada a você. Presenteria feliz para sempre. Aqui vale a pena, viu?